Se um é pouco, dois é bom, três é demais MC Guimê, Bonde Zila, DJ Bala na batida Vai segurar Quando dá uma hora da manhã É que o Bonde se prepara pra vibe Botou a sua polo listrada, dá um nó no cardácio No tênis da Nike Joga o cabelo pra cima Ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy Mas não vale esquecer que somos ida louca As mais top vem do nosso lado Ficam surpresas, ganha mão moral Se o paparazzi chegar nesse baile Amanhã seu pai vê só faltam no jornal Portando o kit de nave do ano Essa é a nossa condição Olha só como que o Bonde Tapa, 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 trão Tapa, 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 trão Tênis Nike, choque, bermuda da óculos Camisa da óculos, olha a situação Tapa, 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 trão Tapa, 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 trão Tênis Nike, choque, bermuda da óculos Camisa da óculos, olha a situação Tapa, 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 trão Tapa, 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 trão Quando dá uma hora da manhã, é que o bonde se prepara pra vibe Botou a sua polo listrada, dá um nó no cardaço do tênis da Nike Joga o cabelo pra cima, ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy, mas não vale esquecer Toma usida louca, as mais top vem do nosso lado Ficam surpresas, ganha mó moral Se o paparazzi chegar nesse bar amanhã, seu pai vê só faltando jornal Cortando o kit de nave do ano, essa é a nossa condição Olha só como que o bonde tá, 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 tá Tapa, tapa, tá, patrão, tapa, tapa, tá, patrão Tênis Nike, só de permuta